Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse é o Rolê em Brasília com Oswaldão. Hoje estamos no Parque Dona Sara Kubitschek, o antigo Parque Rogério Piton Farias. Quando foi inaugurado, esse era o nome do parque. Atualmente o parque é Dona Sara Kubitschek, tá bom? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para você que está no Brasil, que não conhece o Parque da Cidade Brasília, vai conhecer agora, tá bom? Estou aqui dentro do carro, a velocidade da câmera está aumentada, tá? Gravado em 2019, em julho, eu vou dar um rolê por todo o parque da cidade, tá? E eu aumentei a velocidade da câmera justamente para não ficar tão grande o vídeo. Já vai ficar grande, todos os meus vídeos são bem grandes aqui no nosso canal Rolê em Brasília com Oswaldão. Olha só que bonito, o dia está um pouco nublado, mas está bem gostoso passear. É período de férias e durante a semana tem muito carro aqui, tá? Tem bastante carro. No domingo, é bem mais tranquilo. Eu optei fazer esse rolê no domingo. É um dos maiores parques do mundo e o maior da América Latina. Bem bonitão o Parque da Cidade. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que está em outro país. Venha conhecer a nossa cidade, a minha amada e querida Brasília. E o Parque da Cidade que ficou conhecido também devido à música do Legião Urbana, né? Eduardo e Mônica. Eles cantaram um pouco sobre o Parque da Cidade. Olha, a área urbanística foi desenvolvida por Lúcio Costa e o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Com 420 hectares, é o maior parque urbano do Brasil e patrimônio efetivo da capital. Ele não é querido apenas pelos moradores. Se você está de passagem por Brasília, tenha certeza que vai se apaixonar pelo lugar, tá bom? Tem muito esporte, tem muito lazer, lugar para você se exercitar, tá bom? Tem parque de diversão. Olha só que legal. A gente está entrando aqui agora em um dos estacionamentos, vou mostrar para você, esse é o Pirraça, tá? Famoso Pirraça, bem conhecido aqui em Brasília, o Pirraça. Vamos continuar o rolê. Já já a gente vai lá no Parque de Diversões, o Parque Nicolândia que tem aí. E tem um parquinho também bem legal para a molecada. O Parque Nicolândia você paga, tá? Agora o outro parquinho para a criança lá não, onde tem o foguetinho. Já já a gente passa por lá. Tem um cartódromo também que é bem legal. A gente vai passar aqui pertinho pelo cartódromo, tá bom? Você vai adorar conhecer o Parque da Cidade. São 12 estacionamentos, tá? No entorno do parque. Tá legal? Tá curtindo aí a nossa viagem? Olha, o parque tem 49 churrasqueiras, tem lago artificial, quadra de futebol de campo são três. Tem quadra de futebol de areia, tem quadra poliesportiva, tem quadra de vôlei, tem quadra de frescobol, de tênis, playground, conjuntos sanitários, tem parque infantil, tem praça, tem ponto de encontro, tem circuito inteligente. É demais o Parque da Cidade, tá? É muito legal você conhecer o Parque de Brasília no nosso Rolê em Brasília com Oswaldão. Olha só que legal. É muito bonito o Parque de Brasília. Você tem que conhecer aqui, você que é de fora, pode vir com a família. À noite é um pouco perigoso, tá? É bom vir acompanhado aqui à noite, tá? Brasília, como toda a capital, tem os seus perigos, tá? Não pode dar mole não, tá bom? Olha só. Olha aqui o Parque Nicolândia que eu tava falando. É pago, tá legal? Abre praticamente todos os dias. Lá na frente é a torre de televisão. Olha só. Você vê que o pessoal estaciona o carro aqui? Eu vou dar a volta aqui pra você perceber. Eu vou entrar aqui. Se eu for à direita ali, eu vou pra Asa Sul, tá? Lá na frente é a Asa Norte. Ó, eu tô voltando pra você ver de novo aí o Parque Nicolândia. Tá vendo o pessoal estaciona o carro aí, ó? Olha só. Eu vou voltar, tá bom? Esse é o nosso rolê em Brasília. Espero que você esteja gostando, curtindo o nosso Parque da Cidade, Dona Sara Kubitschek. Aqui em Brasília a gente fala o Parque da Cidade, tá? É assim. Ai, ai, ai. Espero que um dia você possa dar um rolê aqui em Brasília também e venha conhecer. Pessoal, tem muitos eventos culturais que acontecem por aqui também, tá? Tem corridas, tem parques, tem ioga, tem massagem. É bem legal você curtir aqui. Em média, 14 mil pessoas de segunda a sexta-feira. E no final de semana chegam as 40 mil pessoas que visitam o parque. Dependendo, quando for evento, centenas de milhares de pessoas vêm conhecer o parque aqui, tá bom? Olha só. Eu dei mais uma voltinha aqui. Para você poder ver. Essa é uma das partes mais conhecidas. A gente vai em frente agora para encerrar o rolê, tá bom? Você percebeu que eu aumentei a velocidade da câmera. Um dos estacionamentos aqui, esse é o estacionamento mais lotado, é esse aqui. Onde tem quiosque, tem massagem, tem frescobol, tem vôlei, tem vôlei de praia. Tá legal? As faixas aí que Brasília, todo mundo para na faixa. Tem bastante quebra-mola, tá bom? Esse é o nosso rolê em Brasília. Eu sou o Oswaldão, sou nascido. Olha aí, tá vendo? Parou e a gente segue em frente. Ah, tem esse parque da cidade, essa parte do parque. É o Parque Ana Lídia, onde as crianças podem brincar, tá? O Parque Ana Lídia, onde tem lá o foguetinho, o famoso foguetinho do Parque Ana Lídia. No final do vídeo, eu vou colocar o foguetinho para você ver. E também vou colocar alguns pontos aqui do parque da cidade, tá? Bom, a gente já está preparando para ir para o final do nosso rolê. E olha só que legal. Esse é um centro de exposições que tem aqui, tem muitos shows, tá? É bem legal aqui também. Esse é o nosso rolê em Brasília, com a câmera com bastante velocidade, né? Para dar tempo de dar essa volta inteirinha e o vídeo não ficar muito grande. Tempo nublado, estamos em 2019, em julho, no rolê em Brasília. Já já vou entrar em mais um estacionamento. Tem muitos estacionamentos no parque da cidade, tá legal? Para você que não conhece, venha conhecer Brasília. Tem uma flora, tem uma fauna muito bonita. Tem restaurante, bar, lanchonete. Eventos culturais, tem ônibus que passa perto também. Tem muito verde, muito verde para você poder curtir, tá bom? Recomenda aí para os amigos, mostra aí o nosso vídeo para quem não conhece Brasília e o parque da cidade. Olha só que legal. Aí na frente, é uma das pistas que o pessoal faz a corridinha, tá vendo aí? Você pode fazer uma corrida de 4, de 6 ou de 10 quilômetros. Tem 10 quilômetros de pista para você correr. Tem muita gente que faz um percurso de 4. Tem gente que faz o percurso de 4 depois de 6 para somar 10. Tem gente que faz o de 4 depois do de 10 para fazer 14 quilômetros. Já já a gente vai passar pelo Gibão, um restaurante bem famoso. E aqui é assim, quando você olhar um lugar interessante, você estaciona o carro. Aqui, ó. Aqui mais um restaurante aqui, o Gibão, tá bom? E a gente vai encerrar o rolê lá no... Em uma galeteria bem interessante. Agora esqueci o nome da galeteria. Mas deve estar aí o nome na descrição, tá bom? É isso aí. Lá na frente, já é o final do nosso rolê. Lá na frente. Praticamente demos a volta completa no parque da cidade. Gostou aí do passeio? Ó, tá vendo aquele prédio lá na frente? Eu comecei lá perto. Eu vou entrar aqui para você observar. Dá para perceber a extensão do parque aqui, ó. Olha só. Tem muito verde. Tá vendo? É o Alpinos. Ah, lembrei do nome agora. É isso aí, ó. Você vem aí com a família. É um restaurante bem legal também. É isso aí, galera. Esse é o rolê em Brasília. Ó o pessoal fazendo piquenique aí, ó. Ó o Parque Nicolândia. O Parque Ana Lídia. Esse é gratuito. Pessoal aí, ó. Jogando um frescobol. Tem frescobol aí. Todo dia o pessoal joga. Pedala. Patins. Corrida. Ó o piquenique aí. Legal, né? Valeu, galera. Olha aí o kart que eu tinha falado. Que bonito, Brasília, né? É a nossa capital linda. Ah, tem essa ponte. A ponte do amor. Eu acho que proibiram colocar... Ah, alguns eventos que acontecem. Essas fotos são um pouco antigas, mas dá pra você perceber. Tchau! 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 Obrigado.